E bom, mano, vamos tá testando aqui e ver se isso aqui é verdade. O que esse hack promete é que a gente vai upar do level 1 ao level máximo, mano, até tipo 1 segundo, tá ligado? Então, o que eu tenho que fazer é basicamente ligar aqui o hack. Vocês podem tá vendo aqui, esse aqui é o hack, ó. Blocks Fruit Free Versal, mano. Clicar aqui, tropa, e vai tá aqui o bagulho de pontos, mano. Perfeito, tá vendo isso aqui, ó? Tá aqui o bagulho de farm. Esse é literalmente o hack, tá ligado? Literalmente o script completo. Ele tem tudo aqui, tropa, tudo. Tem como até, tipo, dar TP nas ilhas, por exemplo, se eu for pra jungle aqui, ó. Pode ver que o hack, ele funciona. Eu tô indo aqui pra jungle, como vocês podem tá vendo aqui, ó. Eu vou tá literalmente vindo aqui pra jungle. Então, esse hack, ele é literalmente completamente funcional, como vocês podem tá vendo. Tudo aqui funciona nele, sacou? Então, o que a gente vai tá tentando fazer aqui agora, rapaziada, é tá vindo aqui nos points, pelo que eu tinha visto lá no vídeo. E, rapaziada, eu tenho que colocar aqui um máximo de level. No caso, tá aqui escrito fake level, tá ligado? E eu quero ver aqui o que acontece com o cara level 2.400. Tem que dar enter. E, mano, olha isso aqui. Eu tô level máximo 2.400, rapaziada. Eu acho que, na verdade, tem como até estropolar isso aqui. Se eu for vir aqui, mano, e colocar, sei lá, level 5.000, o bagulho fica level 5.000. Se eu colocar aqui, sei lá, 60, sei lá, vamos colocar aqui, ó. Olha o meu level, mano, meu Deus do céu, mano. Tem que colocar aqui até mesmo fake balt, rapaziada. Eita, eu tô level 0, não? Eu quero ficar level 0, não, doido. Eu quero ficar level 0, não, calma aí. Com o que eu quero aqui, level, sei lá, 2.400 mesmo. Agora que tem que colocar fake balt. Isso aqui, mano, eu vou extrapolar um pouquinho. Colocar aqui muitos e muitos zeros. E olha agora o meu... Calma aí, eu acho que não foi, né, mano? Eu acho que não foi, velho. Porque aqui, sei lá, assim, tá bom de número. 1 bilhão. Meu Deus, mano, eu tô na frente de todo mundo. Eu acho que ninguém tem 1 bilhão de balt, rapaziada. É literalmente, humanamente, impossível. E eu consegui aqui pegar 1 bilhão de balt, rapaziada. Meu Deus do céu. Fragmento, velho. Eu acho que a gente nem liberou fragmentos ainda. Fake XP, eu vou colocar aqui, mano. Sei lá, uns... Aqui, assim, tá bom. Aqui, tá bom XP. Já, rapaziada, a gente já ocupou bastantes levels. E tem que aumentar o pack também, os notos status. Eu tava testando aqui, upar o nosso melee. Eu tava upando bastante o nosso melee aqui. Bastante a nossa defesa. E eu vou querer testar aqui se funciona, tá ligado? Se fazer isso, rapaziada. Será que funciona? Tipo, se eu for tentar aqui agora atacar com alguma coisa, mano. Por exemplo, olha aqui o meu status, ó. Tá literalmente tudo, sei lá, que número é esse aqui que eu coloquei, mano. Eu nem sei que número é esse. Agora, se eu for vir aqui em algum bicho e dar um tapa. Na teoria, pelo menos, era pra mim matar ele com um tapa. Porque o jogo tá reconhecendo aqui, ó. Que eu tenho mais, sei lá, mais de um milhão no soco. Mais de um milhão em tudo. Então, teoricamente, era pra mim ser o One Punch Man, tá ligado? Essa é a teoria. Era eu dar um soco e o Beastman desfalecer. Então, eu vou testar aqui. Ah, mano. Não funfa, rapaziada. Não funfa. Será que se eu ativar aqui pra matar com o farm aqui, rapaziada? Será que funciona, mano? Deixa eu ver aqui se tem farm XP, rapaziada. Farm auto... Farm auto level. O que acontece com o canal farm auto level? Irmão, eu vou lá pra última ilha. Mano, eu vou farmar na última ilha. Será que tem como bugar, tipo, e pegar a missão da última ilha? Velho, se funcionar isso, mano. Basicamente, eu vou conseguir, tipo, passar todos os limites. Porque eu posso muito bem pedir ao amigo meu mear o bicho. E o pá conta. Será que vai pegar a missão, rapaziada? Vamos ver se vai pegar a missão. Se tem como pegar a missão, mano. Esse script é bugado, tipo, mas... Vocês vão ver? Ah, não tem como, ó. Ele não consegue falar com o NPC, rapaziada. Ô, porcaria, mano. Ele não consegue falar com o NPC, sacou? Não tem como, mano. Ah, velho. Mano, se tivesse como, seria, tipo, o script mais roubado de todos pra farm. Ou, tipo, mais roubado de todos mesmo. Velho, tem autobot skill, velho. Spectre player. O que que é isso aqui? Follow player. Eu não tenho como seguir os player. Teleport player. Como que eu sigo o player, mano? Cadê, velho? Será que tem como eu clicar, mano? Eu não faço a mini angústia player. Eita! É, jet kill player quest. Mano, eu tô matando os caras. Rapaziada, será que os caras tão morrendo? Eu não sei, mano. Por causa disso aqui. Eu tô matando ele aqui agora. Olha aqui. Derrote Antônio 836. Será que os caras tão morrendo? Jet kill player quest. Ah, não. Isso aqui é pra pegar... Calma aí. Será que se eu matar ele, eu vou ganhar essa recompensa? Jet kill player quest, mano. Tá falando pra eu matar um player. Eu vou ganhar... Olha o tanto de XP que eu vou ganhar matando esse player, mano. Calma aí, mano. Calma aí. Será que tem como... Ah, jump. Tem que aumentar meu jump? Será que tem como... Meu Deus! Meu speed. Que isso? Que isso? Meu Deus! Mano, calma aí. Eu matei meu speed também, velho. Calma, calma, calma. Que que é isso, cara? Calma, eu quero me matar. Mas agora que eu lembrei aqui que eu não tenho como me matar aqui... Eu vou me resetar, rapaziada. Meu Deus, mano. Olha esses fakes status, mano. Que bagulho engraçado. Oxi. Ah, mano. O meu speed não tá aumentado. Ah, velho. Eu queria que o meu speed tivesse aumentado, mano. Cadê meu speed? Oxi, até para de funcionar o bagulho, na verdade. True, mano. Calma aí. Ah, tá. Tem que ativar isso aqui, não é não? Não, velho. Oxi, o que aconteceu, mano? O que aconteceu? O bagulho por onde funcionar do nada? Eu vou zerar o bagulho. Zerei. Falou nada. Agora sim. Voltou, voltou, voltou. Mas eu tô correndo normal, ó. Eu tô correndo normal, velho. Mas que pulo gigantesco é esse, irmão? Que isso? Com um pulo eu consigo chegar em qualquer ilha. Olha isso aqui. Olha esses pulos, mano. Isso aqui tá muito engraçado, velho. Isso aqui pra trolar amigo é muito bom, mano. Pra trolar meus amigos isso aqui vai ser perfeito, rapaziada. Tá, beleza. Calma, calma, calma. Esse player, o que que isso é? Ah, tá. Nossa. Eu tô vendo, eu vou ver tudo. Calma aí. Agora eu sei que os players estão, rapaziada. O Antônio, ele tá bem aqui, inclusive, ó. O cara tá bem aqui, rapaziada. Calma aí. Ó, se a gente for até aqui, se a gente for até ele ali, você tem que conseguir matar ele. Kill out. Ativei o kill out aqui, mano. Auto next próxima ilha. Eita. Agora eu tô voando. Beleza. Agora eu tô voando. Ok. Mano, que lerdeza, velho. E o cara pegou isso pra ponte na última ilha. Então se eu me matar, eu vou nascer naquela última ilha, tá ligado? Eu não quero isso, mano. Ah, eu lembrei agora, rapaziada. Eu tô sem level pra conseguir usar aqui atrás do bagulho, tipo, matar pessoas, mano. Agora, RTX mod ou quê? RTX mod. Ah, tá. Eu não tenho RTX, do porcaria. Eu não tenho como usar isso. Tá, rapaziada. Mano, esse arc aqui é muito da hora, velho. Ele é muito da hora, rapaziada. Não tem mods? Que isso? Mentira. Olha a espadona que eu tô. Dark blade. Mano, olha isso aqui, velho. Rapaziada, olha a de mim comandes. Mentira. Eu tô voando. Que isso? Que isso agora? Tá. Meu Deus. Mano, olha essas espadas aqui. Deixa eu me matar, mano. Meu Deus, eu tô muito alto. Rapaziada, olha as espadas que eu tenho, velho. Calma aí. Não, não, não. Eu tenho que ativar isso aqui de novo. Cadê as três espadonas picas lá, mano? Calma aí. Essa aqui, nossa. Mano, é muito estilosa. Calma aí. Tem um chão de um cara aqui, velho. Calma aí. Chegou um cara aqui. Será que ele consegue ver minha espada? Será que ele consegue ver a espada, mano? Será, truta? Cheguei. E aí, mano? Suave, truta? Ele me matou com apenas um hit. Velho, que espada maneira, mano. Meu... Eu tô flutuando. Olha isso. Eu tô meio que... Eu dou um pulo e fico flutuando, velho. Que da hora, mano. Olha isso aqui, rapaziada. Eu flutuando que eu dou um pulo, ó. Eu flutuando o bagulho, mano. Que da hora. Mas, mano, sério. Que espada louca, velho. Calma aí. Aqui é tripucatão normal. Acho que nem tem tripucatão no jogo, na verdade, né, mano? Mas olha isso aqui, mano. Olha isso aqui. Mas será que dá mais dano? Cadê? Você tem algum NPC por aqui pra eu testar? Cadê, mano? Eu quero testar no NPC, velho. Ah, os bichos estão morrendo. Os bichos estão morrendo, rapaziada. Meu Deus! Pera aí. Vou pegar essa... Você consegue ver essa espada? Vamos ver se ele consegue ver as espadas, mano. Olha isso aqui, rapaziada. Eu tô com forma de não ser a espada ou não ser essa. Conta aqui, vai, vai. Por quê? Oxi. Oxi. Consegue ou não? Eu acho que é esquisito. Pergunta estranha por quê. Quem pergunta por quê é que consegue ver uma espada? Tu fica me atacando, eu sou... Oxi. Não, cara. Eu sei se ele consegue... O que que ele tá falando? Sei lá, mano. Olha esse cara aí, velho. O cara é doido, mano. Olha, rapaziada. Que da hora isso aí. Eu fico voando, olha aqui, ó. Eu quis ficar voando. Ficou dando socorro na espada, ó. Fico voando. Que hack maneiro, rapaziada. Não, não use hack, né, mano? Mas, velho, que da hora, rapaziada. Na moral, mano, curti, velho. Então é o seguinte, tropa. Isso aqui foi o videozão, mano. Basicamente, isso aqui é o hackzão de upado até o level máximo em um segundo, tá ligado, rapaziada? Se vocês curtiram, esse like é de vocês, que vai ser muito importante. Um beijão, valeu, falou e fui. Tchau.